Todas nós queremos que nossas orações sejam respondidas, mas nesse Demos Wogimos nos desafia a pensar sobre o papel da Palavra em nossa vida de oração. Não dá para ignorar as Escrituras, receber doses mínimas dela em sua vida, encher sua mente com outras coisas e esperar receber respostas de Deus. Precisamos ser mulheres da Palavra de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy Demos Wogimos, autora de Rendição, o Coração Controlado por Deus, na voz de Renata Santos. Se você perdeu alguma parte desta série, chamada Abacuque, Passando do Medo para a Fé, você poderá acessá-las no nosso site www.avivanossoscoracóis.com Hoje chegamos a um ponto crucial na jornada espiritual de Abacuque. Aqui está Nancy. Se você tem acompanhado esta série sobre Abacuque, sabe que a maior parte do primeiro capítulo não foi muito esperançosa à primeira vista. Tivemos muita desgraça, calamidade e os babilônios vindo para dominar a Terra. Se você não souber do que eu estou falando, ouça os episódios anteriores desta série no nosso site www.avivanossoscorações.com Hoje chegamos ao que eu acho que certamente é um dos primeiros sinais de esperança neste livro, no capítulo 2, versículo 2. Vamos começar em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, para relembrar o contexto aqui. Abacuque está agora pronto para ouvir o que Deus tem a dizer e como Deus responderá as perguntas e preocupações que estão no coração dele. Então ele diz no versículo 1, como vimos no último episódio, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o versículo 2, eu amo essas cinco palavras. Então o Senhor me respondeu. Então o Senhor me respondeu. Eu gostaria de me deter apenas nessas cinco palavras hoje. Então o Senhor me respondeu. Se voltarmos ao capítulo 1, versículo 2, vemos que Abacuque disse a Deus, Até quando clamarei por socorro e tu não ouvirás? Abacuque não achava que Deus estava ouvindo. E se Deus estivesse ouvindo, parecia que ele não estava fazendo nada. Agora temos essa revelação de que Deus estava ouvindo o tempo todo. E eu me pergunto se Deus estava apenas esperando Abacuque chegar ao ponto onde ele estivesse calmo o suficiente, quieto o suficiente, por tempo o suficiente para ouvir a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu. Este é apenas um lembrete precioso de que, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e nos responde, nem sempre no nosso tempo, nem sempre da maneira que esperávamos, mas Ele nos responde. Eu amo essa frase, O Senhor me respondeu. Na verdade, encontramos isso como um fio percorrendo as Escrituras. Encontramos muitas vezes nos Salmos. Salmo 138, versículo 3, Quando clamei, tu me respondeste. Salmo 3, versículo 4, Ao Senhor clamo em alta voz, E do seu santo monte, Ele me responde. Salmo 99, versículo 6, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor, e Ele lhes respondia. Salmo 118, versículo 5, Na minha angústia clamei ao Senhor, E o Senhor me respondeu, Dando-me ampla liberdade. Não é isso que Jeremias 33 nos diz? Invoca-me, E eu te responderei, E anunciarei coisas grandes e ocultas, Que tu não sabes. Porém, Nem sempre Deus nos responde exatamente como pensávamos que Ele responderia. Estou pensando naquele versículo em Jó, Na verdade é repetido duas vezes, Em Jó 38, E depois novamente em Jó capítulo 40. Diz assim, Então o Senhor respondeu a Jó, No meio da tempestade. Olha, nós não queremos tempestades em nossas vidas, Mas às vezes, É assim que Deus fala conosco, É na tempestade. Depois em Êxodo capítulo 19, Você se lembra que os filhos de Israel Estavam acampados no Monte Sinai, Onde Deus lhes deu a lei? Foi um lugar incrível, E vamos ler um pouco sobre esse contexto, E como foi quando Deus os respondeu. Ao amanhecer do terceiro dia, Houve trovões e raios, Uma densa nuvem cobriu o monte, E uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Acho que se soubéssemos como Deus realmente é, Trombetas e relâmpagos e trovões e nuvens espessas, Não nos fariam tremer tanto quanto a presença de Deus nos faria tremer. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, Para encontrar-se com Deus, E eles ficaram de pé, ao pé da montanha. Êxodo 19, versos 18 e 19, dizem assim, Entendeu a cena aqui? Isso é uma cena barulhenta. Então Moisés falou, E a voz de Deus lhe respondeu, Como deve ter sido isso? Eu não consigo imaginar, Mas Deus respondeu a Moisés quando ele falou com Deus. Agora volte para Abacuque. Abacuque subiu a sua torre de sentinela e disse, Vou olhar para ver o que Deus vai me dizer. E Deus sabia que seu coração estava pronto para ouvir. Ele estava pronto para receber o que Deus tinha a dizer. E aqui lemos, Então o Senhor me respondeu. Isso levanta uma pergunta na minha mente. Quanto tempo Abacuque ficou naquela torre de vigia? Quanto tempo ele esperou? Quanto tempo ele ouviu? Quanto tempo ele esperou por uma resposta? Bem, a resposta óbvia é que não sabemos, Porque as Escrituras não nos dizem. Mas eu te digo uma coisa que sabemos. Ele esperou o tempo que foi necessário para que Deus respondesse. Não sabemos quanto tempo passou entre o versículo 1 e o versículo 2. Deus o respondeu em 3 minutos? Deus o respondeu em 3 horas ou 3 dias? Quanto tempo ele ficou naquela torre de sentinela? Já dissemos que isso não é uma torre de vigia literalmente. É uma atitude de expectativa, esperando em Deus, dizendo, Senhor, fala, teu servo está ouvindo. Quanto tempo ele esperou ali? Ele esperou o suficiente para obter a resposta de Deus. E acho que é uma das razões pelas quais tantas de nós sentimos que Deus não responde às nossas orações, porque nós não esperamos o suficiente. Lançamos nossa oração e partimos para a próxima atividade, a próxima ocupação em nossas vidas. Não estamos esperando por Deus responder. Você pode estar pensando, você quer dizer que eu devo ter o meu momento devocional por 3 dias sem parar? Como assim? Quem cuidaria dos meus filhos? Como que eu iria trabalhar e não viver minha vida? Não é isso. Estou dizendo que precisamos viver nossas vidas numa atitude de espera em Deus, expectativa, antecipação, alerta, até que Deus dê o que precisamos. Por quanto tempo isso levar? Você tem orado por seu marido? Você tem orado por seu filho? Você tem orado por um emprego? Você tem orado sobre uma situação com seus sogros ou uma situação na sua escola e nada muda? Quanto tempo você espera para que Deus haja? Quanto tempo você espera para obter a perspectiva de Deus? Pelo tempo que for necessário, esta é a resposta. Espere no Senhor. Veremos este tema se repetindo no livro de Abacuque. Não está explicitamente declarado aqui, mas acho que está implícito, sugerido neste trecho que Ele esperou. Na verdade, aqui está outra ilustração disso no livro de Jeremias, capítulo 42. As pessoas chegaram e disseram a Jeremias, o profeta, Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo esse remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. O Senhor, teu Deus, disseram as pessoas. Este é o povo de Deus. Mas disseram a Jeremias, Ore ao Senhor, teu Deus, para que o Senhor nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Isso nos leva a uma boa pergunta. Por que eles não oraram por si mesmos? A resposta é que eles não estavam aptos a orar. Eles não tinham corações puros, mas sabiam que Jeremias caminhava com Deus. O que me faz pensar no seguinte. Quando as pessoas precisam de oração, elas sabem que você é alguém a quem podem ir e pedir, você poderia orar por mim? Eles foram a Jeremias e disseram, precisamos de misericórdia, você poderia orar por nós? Jeremias disse a eles, Eu ouvi vocês, eis que orarei ao Senhor, teu Deus. Ele disse, o Senhor, teu Deus. Ele também é o Deus de vocês, não é apenas meu, é de vocês também. Jeremias 42, versos 4 e 7, diz assim, orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo que o Senhor responder, eu direi, nada esconderei de vocês. Dez dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. As pessoas foram e disseram, ore por nós. Jeremias disse, está bem, orarei por vocês. Dez dias depois, a palavra de Deus vem a Jeremias para o povo. Você está disposta a esperar pela palavra de Deus? E se levar dez anos? Em nossas mentes, se não acontecer em dez minutos, já era. Amacuque disse, Ficarei no meu posto de sentinela, vou olhar para ver o que Deus vai me dizer. E o Senhor me respondeu, espere até que a resposta venha. Agora eu quero abrir um pequeno parêntese aqui, porque eu acredito que este trecho me dá uma boa oportunidade para dizer algo que acho que precisa ser dito na nossa geração. Quero falar sobre como Deus fala conosco hoje. O Senhor me respondeu, o que isso significa para nós? Como é isso para nós? Bom, há numerosos lugares nas Escrituras que podem nos ajudar, mas um que eu acho mais útil está em Hebreus capítulo 1 e você precisa abrir sua Bíblia agora. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nos diz que há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Há uma forma que Deus costumava falar com as pessoas. quando pensamos nos dias do Antigo Testamento, acabamos de ler sobre algumas dessas maneiras. Deus falava na tempestade, no trovão, em vozes, através do profeta Jeremias. Deus dava essas vozes audíveis. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, em muitos momentos, aos nossos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, agora, nestes tempos, neste dia, Deus nos falou. Deus nos falou e cessou de falar. Ele nos deu toda a sua palavra, mas nesses últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Deus costumava falar de muitas maneiras diferentes. Agora, Deus nos deu sua revelação completa, sua palavra completa e a palavra viva, Jesus Cristo. Quando chegamos ao capítulo 12, de Hebreus, versículo 25, o autor diz, Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Antigamente, Deus falava de uma certa maneira. Nesses últimos dias, Deus nos falou por meio de Seu Filho, mas então, Ele diz que há um sentido em que Deus ainda está nos falando. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. versículo 25, Ele diz, Deus ainda está falando e isso levanta a pergunta, como Deus fala conosco hoje? As pessoas dizem, quero a resposta de Deus, quero saber o que Deus pensa. Eu me coloquei no meu posto de sentinela, quero saber como Deus quer que eu responda a este problema no meu casamento, na minha igreja ou no meu local de trabalho. O que é que eu faço? Como devo esperar ouvir de Deus? Vou ter um sonho? Vou ter uma visão? Vou ouvir uma voz audível? Como vou saber que Deus está falando comigo? Bem como acabamos de ler em Hebreus capítulo 1, antes da conclusão das escrituras, Deus frequentemente usava elementos como visões, sonhos e vozes audíveis. Deus falar dessa maneira no Antigo Testamento não era incomum. Agora que temos as escrituras completas, a palavra escrita de Deus, Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. Ele nos falou por meio de Sua Palavra. Sua Palavra nas escrituras, por escrito, está completa. E Deus fala conosco por Seu Espírito que habita em nós. O que o Espírito faz? O Espírito nos ajuda a entender a palavra. O Espírito que habita em nós nos dá entendimento, ilumina a palavra. Enquanto eu estava lendo o livro de Abacuque nas últimas semanas, tenho confiado no Espírito de Deus para lançar luz sobre esses trechos para me ajudar a entender Sua interpretação e Sua aplicação à minha vida. O Espírito Santo pega a palavra que seria apenas tinta no papel se o Espírito Santo não nos explicasse e a torna viva para nós. Ele faz a aplicação aos nossos corações. Enquanto leio as escrituras, percebo que Deus está falando comigo. É o Espírito Santo que me dá essa percepção. É o Espírito Santo que me convence enquanto leio as escrituras que me incita, que me lidera através da palavra de Deus. Deus fala claramente hoje, tão claramente como sempre, por meio de Seu Espírito e por meio de Sua palavra escrita, a Bíblia. Então, não espere que Deus fale com você ou responda a você quando você for ao seu posto de sentinela, quando você for à sua torre e estiver procurando respostas, não espere que Deus responda a você fora de Sua palavra. Deixe-me dizer de outra forma, Deus não está revelando nada novo hoje. Você com certeza ouvirá pessoas dizerem Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Se o que estão dizendo é Deus me disse isso através de Sua palavra, isso faz muito sentido. Mas, se estão dizendo, Deus me disse algo novo ou diferente que não está na palavra de Deus, então estão falando por Deus de uma maneira que sabemos que não é bíblica. Deus não está revelando nada novo hoje. Ele nos deu tudo o que precisamos saber. O Espírito Santo pegará esta palavra, a vivificará em nossos corações, a aplicará, nos mostrará como ela se relaciona a nosso contexto. O nome do seu marido provavelmente não está na Bíblia. A Bíblia provavelmente não dirá para qual faculdade você deve ir, ao que trabalho você deve escolher, mas o Espírito Santo, enquanto você está na palavra de Deus, pegará a palavra e a vivificará para a sua compreensão e para o seu coração e mostrará como ela deve ser aplicada às suas circunstâncias e situações atuais. Não dá para ignorar as Escrituras, receber doses mínimas dela em sua vida, encher a somente com outras coisas como livros, programas de TV e músicas e esperar que Deus te responda. Uma das coisas que tenho observado desde o início do A Viva Nossos Corações é que há um movimento real no mundo cristão evangélico para longe do ensino, da pregação e da proclamação da palavra de Deus. E o que tem substituído isso? muitas coisas, mas uma das mais populares é a música. Temos ouvido, por exemplo, nas rádios cristãs hoje que mais pessoas sintonizam na estação se tiverem música do que se tiverem a palavra de Deus sendo proclamada. E assim vai o argumento. Vamos transmitir a palavra para eles por meio da música. A música é bíblica se for música bíblica. Não há nada de errado com isso. Mas Deus fala conosco por meio de sua palavra. Até mesmo a música se for realmente benéfica para a nossa vida espiritual deve estar nos trazendo a palavra de Deus. Mas a sabedoria popular diz as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus ensinada. Elas querem ouvir mais música. Eu não duvido que isso seja verdade mas a pergunta é elas querem ouvir de Deus? Elas querem saber respostas ou querem apenas ser entretidas? Se você só quer ser entretida então continue sua vida cheia de música e outras coisas que te deixam feliz. Mas se você quer obter respostas você precisa ir para a palavra de Deus. Nós precisamos ser mulheres da palavra de Deus. Não dá para ignorar as escrituras receber doses mínimas dela em sua vida encher sua mente com outras coisas e esperar receber respostas de Deus. Quais são as lições principais para nós? Primeiro Deus ouve e responde quando oramos. Podemos não achar que Ele está ouvindo, pode não parecer para nós que Ele está ouvindo, podemos não ver sua resposta, podemos não entender sua resposta, mas Deus ouve e responde a oração. Eu amo essas cinco palavras no versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, então o Senhor me respondeu. Agora, tenha em mente a posição em que Abacuque estava quando o Senhor lhe respondeu. Ele estava na expectativa, ele estava esperando, ele estava ouvindo, ele estava no seu posto de sentinela, ele estava em sua torre. Algumas de nós não estão ouvindo a Deus, porque não estamos tirando tempo para ouvi-lo, para esperar por ele, para deixá-lo falar conosco. Deus ouve e responde quando oramos, mas lembre-se disso. Deus nem sempre responde imediatamente. Pelo que ele está esperando? Eu não sei. Talvez ele esteja esperando que estejamos prontas para ouvir. Talvez ele esteja esperando que estejamos em um lugar onde possamos estar preparadas para a resposta. Talvez ele esteja esperando por algo que não tem nada a ver conosco, mas Deus sabe o porquê. Ele tem suas razões. Podemos confiar que, embora ele nem sempre responda imediatamente, ele está ouvindo e está no processo de responder. precisamos estar dispostas a nos afastar da multidão, a ficar quietas, a esperar, a ouvir para ele falar. E é para isso que serve a meditação, conforme vamos para a palavra de Deus. Não devemos ser apressadas ou distraídas com a palavra. Gostaria de dizer que Deus tem feito algo muito novo em meu próprio coração nos últimos meses, em meu próprio tempo silencioso com ele. Tenho sido desafiada a ir para a palavra do Senhor e, no meu tempo com o Senhor, deixar de lado outras distrações, outras interrupções. Estou percebendo que consigo ouvir melhor quando não estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, quando paro para meditar na palavra de Deus. Isso é algo que tenho amado neste estudo de Abacuque. Tenho estado vivendo no livro de Abacuque e, enquanto caminho com a minha amiga de caminhada, falamos sobre Abacuque, citamos Abacuque. Tenho pensado em Abacuque quando vou dormir e quando acordo e estou verso por verso, frase por frase, refletindo sobre isso, meditando, mastigando, ouvindo, dizendo uma frase e ponderando o que Deus quer dizer com isso. Então, o Senhor me respondeu, o que isso significa? Como é que é isso? Como resultado, a palavra está ganhando vida para mim, de uma maneira que nem sempre acontece se eu estiver permitindo interrupções ou distrações, ou se eu estiver com pressa ou tentando passar por grandes quantidades de escritura todos os dias. Tem sido bom para mim apenas desacelerar, ir para o meu posto de sentinela, ouvir o que o Senhor dirá. Em segundo lugar, lembre-se de que a resposta de Deus nem sempre é o que esperávamos ou desejávamos. Quando você vai ouvir a Deus, não diga a Ele como responder. e não limite como Ele responderá a maneira que você pensa que Ele deveria ou a maneira que você espera que Ele faça. Deus gosta de nos surpreender com Suas respostas. Você pode não pensar que a resposta dEle é a certa, mas eu garanto que é. É aí que entra a fé. E é isso que Abacuque acaba por perceber. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem ouvido a Deus? Deus tem falado com você? Você tem obtido respostas de Deus? Então o Senhor me respondeu. Eu clamei e o Senhor me respondeu. O Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Está em todas as Escrituras. Deus tem te respondido? Ele tem falado com você? Se não, por quê? Você tem se colocado em uma posição, em um lugar onde possa ouvir dEle? Você tem estado na palavra? Você tem meditado nela? Você tem ponderado sobre ela? Você tem dedicado tempo a ela? Mulheres não me digam o quanto estão ocupadas porque eu sei, eu também estou ocupada. Todas nós estamos e às vezes eu só penso em todas essas atividades. Deus preferiria ter muito menos delas e mais de nós. Sabe de uma coisa? Eu percebo que preciso ser implacável com a minha agenda. Há pessoas que eu não posso encontrar, há pessoas que eu não posso ver, há cartas que eu não posso escrever, há lugares que eu não posso ir, há compromissos de palestras que eu não posso aceitar, há refeições com pessoas que eu não posso ter. Eu não estou dizendo que nunca faça essas coisas, mas eu preciso limitá-las. às vezes as pessoas não entendem por que eu não estou fazendo mais coisas, por que eu não sou mais social. Sabe por quê? É porque eu decidi que nesta vida eu quero estar me preparando para encontrar a Deus e isso significa que eu quero estar ouvindo a Ele. Isso leva tempo. Você precisa arranjar tempo. Não vai simplesmente acontecer na sua agenda. Você precisa reservar o tempo, separá-lo, deixar de lado. Vá para o seu posto de sentinela, vá para a sua torre, esteja atenta para ouvir o que Deus vai dizer a você e do jeito dEle e no tempo dEle, Ele responderá. Nancy de Moswogemoth estará de volta em breve para orar. Oramos com fé, sabendo que Deus vai responder. O livro de Abacuque nos mostrou o que acontece quando parece que Deus não está ouvindo. Também explica porque às vezes a resposta de Deus é diferente do que esperamos. E hoje vimos que Deus responde àqueles que pacientemente esperam por Ele. Uma ouvinte do Revive Our Hearts chamada Katrina entende um pouco do que Abacuque passou. Ela nos escreveu essa mensagem. Cresci ouvindo o Aviva Nossos Corações porque minha mãe ouvia todos os dias e agora também ouço diariamente. Seu ministério é uma grande bênção para mim como esposa e uma jovem mãe, especialmente neste último ano. Encontrei -me passando por provações muito difíceis. Houve dias em que não sabia como seguir em frente. Foi quando ouvi Nance falando sobre enfrentar dificuldades. Anotei algumas de suas frases e as li repetidamente. Deus é bom mesmo quando não sinto que Ele é bom. Posso confiar que Deus está escrevendo minha história. Qualquer coisa que me faça precisar de Deus é uma bênção. Também memorizei muitos versículos bíblicos para me ajudar nas noites mais escuras. E embora minhas provações não tenham acabado, sei que Deus nunca me deixará nem me abandonará. Então obrigada Nancy e a todos doa viva nossos corações por tudo que fazem. É tão bom ouvir de Katrina. Agradecemos a você que já fez uma doação para o Ministério do A Viva Nossos Corações. Você está nos ajudando a alcançar mulheres como Katrina com o encorajamento e a mensagem de liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Se você nunca doou para o A Viva Nossos Corações, considere fazer uma oferta de qualquer valor. Este ministério é sustentado por doações e nosso desejo é que mais e mais mulheres venham a desfrutar da liberdade, da plenitude e da abundância Basta acessar www.avivanossoscaracóis.com e clicar na aba Doação. Caso você ainda não faça parte do grupo do WhatsApp e deseje receber essas mensagens diretamente no seu celular, basta clicar no link do WhatsApp no nosso site e entrar no grupo. Há dois mil anos, os seguidores de Jesus afirmam que Ele voltará em breve. Bem, a maioria de nós não planeja suas agendas para daqui a mil anos, nem consideram um milênio como sendo algo breve. Nancy vai nos ajudar a entender isso melhor no próximo episódio de amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. Agora aqui está ela para orar. Senhor, dê-nos ouvido para ouvir e corações para receber o que nos dirá. Obrigada por ser um Deus que fala, um Deus que se revelou. Obrigada porque desejas nos dar direção, sabedoria, visão e entendimento. Ajuda-nos a ter corações tranquilos, a estarmos quietas o suficiente para te ouvir e receber o que nos dirá. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com a Nance de Mos Wogemus chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. Amém. 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 Amém.